O projeto de lei que assegura às pessoas com deficiência física ou cognitiva, incluída a portadora de transtorno do espectro autista, o direito de ter um acompanhante em internação hospitalar decorrente de complicações de covid-19, foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. De acordo com o autor da proposta, deputado Nilson Berlanda, do PL, a permanência contínua de um acompanhante junto ao paciente autista ou com deficiência contribui principalmente na redução da ansiedade e auxilia no processo de recuperação. Depois a gente percebe no dia a dia que uma pessoa que contaminou e que tem que ser hospitalizada, acaba indo para o hospital e ela fica isolada totalmente de um familiar, de alguém que acaba cuidando. Então é mais do que justo que essa pessoa, que tem a oportunidade de ter alguém para acompanhar ele naquele momento tão difícil. Obrigado. Obrigado.